Terça-feira amanheceu com muitas nuvens em Cachoeira do Sul e esse tempo nublado deve predominar ao longo do dia. Algumas aberturas de sol podem ocorrer e pancadas isoladas de chuva. Mínima 11 graus, máxima 20. Quarta-feira o sol aparece, mas com muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. A mínima é 9 graus e a máxima 14. Quinta-feira vai ter sol entre nuvens, mas não há inicialmente a previsão de chuva. Temperatura mínima 10 graus e máxima 17. Veja agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma frente fria muda o tempo e encerra nesta terça-feira a longa sequência de dias de sol e temperaturas altas no estado. A chuva já chegou pela manhã em regiões como o Oeste, Centro e também no Sul Gaúcho. Algumas áreas devem ter melhora rápida ao longo do dia, mas a chuva retorna à noite. De acordo com a MET Sul Meteorologia, há risco de temporais isolados de granizo e raios em localidades isoladas. Rajadas de vento sul ajudam a derrubar as temperaturas. As máximas ocorrem no início da tarde e as mínimas ao fim do dia. Na capital gaúcha, Porto Alegre, temperatura máxima de 21 graus. Também 21 em Uruguaiana, na fronteira oeste e em Passo Fundo, no norte do estado. Em Santa Maria, na região central, 19. Entre a Mandaí e Torres Litoral Norte, 20 graus. Também 20 no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande.